Música 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 Um, dois, três, atitude. Demão, desculpa, um, dois, dois, três, atitude. Um, três, dois, três, atitude. Está com que você está indo? Sim. Você não se usa a mensagem? Não é. Olhe o olho. Olhe o olho do olho em dia. Olhe o olho, olhe o olho. Xene, 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 e, do saltinho. E dois, treme o... E dois, três, seis, seis, seis. Olha só, eu vou dar 90, a gente, Rojo, Jojo e Jemezo, Gino, Gino. Vamos lá. A gente pega. 60. 80. Está agora? 20. 20. 20. 20. Vamos lá? 20. 20. 21. 22. 21. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.